Oi, pessoal! Hora de falar a respeito dos 5 passos que prestadores de serviços profissionais autônomos podem usar para vender mais usando o Marketing Digital. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! E antes da gente começar, tem convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Esse passo a passo que eu vou indicar aqui para vocês é super útil para prestadores de serviços, para os profissionais autônomos, especialmente porque ele compõe um Marketing muito elegante. Aquele Marketing que nem parece Marketing. É aquela história de vender sem vender. E essa fórmula, esse modelo, ele tende a funcionar muito bem para quem presta serviço. Tudo isso acontece justamente pelas características de quem presta serviço. Então vamos lá, ao longo do passo a passo, você vai entender isso melhor, mas vamos ter aqui em mente que o principal objetivo de um prestador de serviço, de um profissional autônomo, na hora de compor o seu Marketing, especialmente o digital, é ser percebido como a melhor solução. E isso tem tudo a ver com a autoridade e com as outras dicas que a gente vai ver aqui. Então vamos lá para o nosso primeiro passo. Você vai passar a ter foco nos problemas que você resolve e não nos seus próprios problemas. Isso sempre aparece nas dúvidas de vocês. Então, Camila, como é que eu faço para ganhar dinheiro usando Marketing Digital? Como é que eu faço para divulgar os serviços que eu presto? Gente, essa ótica, esse enfoque, ele não é o mais aconselhável para você que busca ter resultados. O ideal é que você passe a olhar para o problema do seu cliente, do seu potencial cliente. Isso parece clichê, parece uma dica boba, mas olha, na prática ela funciona. Isso porque a venda, o negócio que você vai fechar, é o encontro de alguém que tem um problema com você, que tem a solução. Quando a gente passa a dar esse enfoque maior ao problema da nossa audiência, tirando assim essa luz que a gente coloca sobre o nosso próprio problema, a gente passa a transmitir conhecimento, conteúdo e até credibilidade de uma forma menos desesperada. Estou fazendo aqui entre aspas. Parece que você consegue suavizar o seu Marketing, deixar tudo mais fluido, mais leve. E aí, quando você começa a olhar para o problema da sua audiência, do seu cliente, do seu potencial cliente, começam a surgir muitas ideias. Você começa a criar realmente conteúdo em um Marketing que traz melhores resultados. Segundo passo, você vai se tornar um especialista. Ser um especialista te ajuda a ser percebido como a melhor solução, justamente porque te ajuda a construir a autoridade, aquele que sabe o que faz. Como que você pode fazer isso? Você vai passar a responder dúvidas nas redes sociais, através de vídeos. Então você vai começar a trazer um conteúdo mais rico, mais profundo. A prestação de serviço, ela tem ali aquela característica de ser intangível. É diferente de um produto que você mostra, que você fala as características. É difícil experimentar um serviço. Então o risco de quem está comprando, de quem está consumindo, é sim maior, ou pelo menos é percebido como maior. Então a partir do momento que você transmite conhecimento, que você mostra que sabe, que você explica conceitos, que você tira dúvidas, que você realmente gera esse conteúdo parecido com o que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir transmitir essa credibilidade, essa autoridade, ter melhores resultados. Terceiro passo, encontre um nicho. Aquele segmento de mercado, aquele grupo de pessoas ou de empresas que tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma situação especial e que não são tão bem atendidos quanto poderiam. Justamente porque não encontram um fornecedor que seja especialista naquele ponto em questão. O nicho te ajuda em relação ao ponto anterior. Justamente que quanto mais nichado, quanto mais específico, mais especializado, pelo menos na percepção do mercado. Vou dar aqui o exemplo. Quando eu comecei, eu poderia ter iniciado uma atuação focada em marketing. Justamente porque eu domino também o marketing tradicional. Eu tenho especializações em relação a isso. E eu poderia, assim, mostrar, comunicar tudo isso. Eu poderia falar a respeito desse conhecimento acadêmico e também prático que eu possuía. Só que, gente, vamos voltar lá no tempo. Quantos profissionais já faziam marketing como um todo? Já falavam do marketing tradicional. O marketing digital era uma novidade e também um nicho, um segmento, algo que estava começando e que empresas, já que eu tenho uma atuação como consultora que atende outras empresas, é o B2B organizacional, o que eu fazia? Eu falei, não, eu vou ser desse nicho aqui. Eu vou fazer marketing digital. Eu tenho um conteúdo só sobre nichos que vai te ajudar justamente a trazer isso para a sua estratégia. Quanto mais nichado, mais especializado. Quarto passo. A sua marca. O seu marketing pessoal. Sim, é sobre você. Mesmo que a sua marca não seja uma marca pessoal, como no meu caso, então o nome da minha marca é o meu nome, Camila Renault. Você tem que lembrar que prestação de serviço é sobre quem presta o serviço. A pessoa que vai te contratar, a empresa que vai te contratar, ela não vai fazer só a partir daquilo que você faz ali de tangível, sabe? O problema que você resolve. Tem a ver também com o prestador. Gente, isso acontece porque você não consegue prestar o serviço sem a participação do prestador e também do cliente. É diferente de um produto que você pode falar, eu não gosto daquele comercial, mas eu gosto do produto. Ou, eu nem gosto de ir naquela loja, mas eu gosto desse produto. E aí você meio que desassocia, você separa as coisas. Aqui no caso da prestação de serviço, sempre vai ser sobre você. Sempre vai ter o envolvimento das pessoas. Gente, isso também vale para a equipe de vendas. Vender é prestar um serviço justamente consultivo, ajudando o cliente a escolher a melhor opção e a seguir por esse processo comercial. Então vamos lá. Se você trabalha com vendas, também é sobre você. O marketing pessoal também precisa estar presente na sua estratégia. Então vamos lá. Cuida da sua imagem. 95% da nossa comunicação é não verbal. Esteja confortável em se mostrar, em ser como você é. Enalteça essas características particulares, aquilo que te torna único. Muitas vezes vocês me procuram e falam Ai, Camilo, eu tenho um sotaque. Ai, Camilo, eu tenho esse jeito. E eu justamente tento mostrar para vocês que isso que te torna único não é um defeito. Isso é uma coisa que pode ser potencializada. Mostre essa característica que te torna especial e faz com que você seja reconhecido também. Mesmo que esse não seja o nosso objetivo, mesmo que a gente queira negar, nós temos sim uma marca pessoal. Todo mundo tem, mesmo que não trabalhe com prestação de serviço. Então lembre-se de se perceber e cuidar de si mesmo, assim como você cuida da sua marca. Isso é importante e te ajuda nos resultados. E o nosso quinto passo. Faça tudo isso acontecer. Então apareça. Seja visto para ser lembrado. Uma das coisas mais tristes que eu sempre comento aqui, que eu fico triste quando eu vejo de verdade, é quando eu vejo excelentes profissionais. Excelentes produtos também, que são incríveis, mas ninguém sabe disso. Gente, o óbvio tem que ser dito. A gente tem que aparecer. É sim importante. Ah, então eu tenho cuidado com a minha marca pessoal. Eu entendo que isso é importante, mas eu não apareço. Eu não gravo um vídeo. Eu não gero conteúdo, né? Fico procrastinando. Olha quanto conteúdo eu tenho sobre isso. Justamente para ajudar vocês, porque isso é muito importante. A gente tem que aparecer. Isso vale para mim também. Então muitas pessoas às vezes me apresentavam assim, a Camila, que é um novo nome no digital. Gente, faço isso há muito tempo. Só que eu apareço há relativamente pouco tempo. E aí as pessoas acham que eu sou um novo nome. Então grave vídeos. Vocês falam, ah, é obrigado a gravar vídeo. A gente não é obrigado a nada. Mas se você quer ter resultados mais rápidos, mais expressivos, sim, é importante aparecer nos vídeos. Tudo a gente vai normalizando. Eu tenho conteúdos aí mostrando isso para vocês. Se vocês puderem aparecer, manter todo o conteúdo de redes sociais sempre atual. Quanto mais a gente é visto, mais a gente é lembrado. Isso é importante para os seus resultados. Eu quero me despedir de vocês com uma frase que marcou demais a minha vida. Que é, fazer tudo isso dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas não ter resultados também dá muito trabalho. E aí? Que tipo de trabalho você quer ter? Eu espero que vocês tenham gostado. E que esse conteúdo te ajude a gerar melhores resultados também. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.